De joelhos não me sinto só para o que eu achei Resistir o medo que queria me desanimar Oro e me sinto forte como o meu Deus já fez Não me deixas me abandonar na fornalha comigo Tu estás, és um Deus fiel Teu amor não falha, confiarei Eu me prosto, somente a Ti não há outro nome As chamas não me tocam, estás comigo O meu decreto é Deus, é minha fé Escreve os meus dias Eu me prosto Janelas não fechei pra Tua presença A cova não me toca, estás comigo O meu decreto é Deus, é minha fé Escreve os meus dias Não me deixas Não me abandona Na fornalha Na fornalha Comigo Tu exército Tu exército És um Deus fiel Teu amor Teu amor não falha Confiarei Eu me prosto Eu me prosto Eu me prosto Somente a Ti não há outro nome As chamas As chamas não me tocam, estás comigo As chamas não me tocam, estás comigo O meu decreto é Deus, é minha fé Escreve os meus dias Aleluia Eu me prosto Eu me prosto Eu me prosto Janelas não fechei pra Tua presença As chamas não me tocam, estás comigo O meu decreto é Deus, é minha fé Escreve os meus dias Aleluia Aleluia Me ajude a Ti 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 Aleluia Aleluia Me ajude a Ti Aleluia Me ajude a Ti Aleluia Me ajude a Ti Tua mão do teu Aleluia Que te confiaré Aleluia 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 Eu me trouxe clusters Talvez antes não há outro nome As chamas não me trocam, estás comigo O meu vencedor é Deus e a minha fé Escreve os meus dias Leão que gosto, janelas não fechei na Tua presença As somas não me trocam, estás comigo O meu vencedor é Deus e a minha fé Escreve os meus dias Aleluia